Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Bom Dia Entrevista de hoje. E hoje a gente vai falar sobre educação. E é por isso que eu estou recebendo aqui nos estúdios da TV Bom Dia a Enileia Chiodeli, que é coordenadora do projeto EAD aqui do Senac de Erechim. Enileia, seja bem-vinda. A Enileia hoje vai falar um pouquinho sobre a questão dos novos cursos à distância superiores que o Senac irá oferecer no ano que vem aqui em Erechim, é isso? Isso. Muito obrigada, Leandro. No próximo ano, então, a partir de 2018, o Senac está com uma novidade trazendo graduação aqui para Erechim. Me fala um pouquinho de quais serão esses cursos e como as pessoas que têm interesse de participar podem se inscrever para participar da graduação do ensino superior do Senac. Sim. Então, o polo de Erechim está a partir do ano que vem com a graduação. São 13 títulos diferentes. Nós temos títulos na área de licenciatura, que é pedagogia. Nós temos dois títulos na área de bacharelado, que é o bacharelado em administração e o bacharelado em ciências contábeis. estes três cursos com duração de quatro anos a quatro anos e meio. E nós temos ainda outros títulos na área das tecnologias. Então, nós temos tecnologia em gestão de recursos humanos, em gestão comercial, gestão pública, tecnologia em processos gerenciais, gestão financeira, comércio exterior, gestão da tecnologia da informação, gestão ambiental, marketing e logística. São esses os 13 títulos. E como é que faz para quem quer participar, se inscrever e com certeza cursar uma graduação no Senac? Ok. O processo é simples das inscrições. As inscrições são feitas através do site, que é www.senacrs.com.br. Através do site tem um linkzinho de EAD e da graduação. Ali, o aluno pode se inscrever de três maneiras. Pode ser feito através da nota do Enem. Pode ser feito através de uma redação. E ainda, se o aluno já for portador de diploma de ensino superior, ele já faz a inscrição e automaticamente a sua matrícula. Não tem processo seletivo, então. Os cursos, quando a inscrição for feita através da nota do Enem ou através da redação, existe um prazo de 48 a 72 horas úteis para que o Senac São Paulo dê o retorno para o aluno e aí ele consiga fazer a sua matrícula. O pessoal que está nos assistindo pode entender um pouquinho melhor desse sistema de cursos superiores que será ofertado pelo Senac aqui em Erechim. Como irá funcionar as aulas? Ok. Essa modalidade que é da educação à distância, a EAD, a educação à distância, ela vem crescendo muito nos últimos anos. E o aluno, ele tem as aulas praticamente todas virtuais, são todas na comodidade da sua casa, tá? E ele precisa cumprir duas provas presenciais ao longo do semestre. Então, as aulas iniciam em fevereiro e durante o período do semestre, o aluno precisa estar duas vezes no Senac, no polo do Senac aqui em Erechim, para estar prestando essas provas. O restante do tempo, o aluno faz na comodidade do seu lar, nos seus horários, com a flexibilidade que ele necessita para estar estudando. Quem é de fora da área de abrangência, é bem mais fácil. Isso que eu ia comentar, né? Você não precisa estar aqui em Erechim, onde fica a sede do Senac, para frequentar as aulas. O pessoal da região aqui, que mora no interior, que quer fazer um curso superior, essa é a oportunidade, porque pode fazer de casa, né? Acompanhando as aulas. Com certeza. Por isso que a educação à distância, ela vem crescendo bastante. Ela, hoje, ela é voltada justamente para quem não tem muito tempo para estar participando de aulas presenciais todos os dias, para quem é disciplinado, organizado, para fazer o seu tempo de estudos em casa. Mas, em compensação, ela te dá toda essa flexibilidade, né? De tu estar podendo escolher o período que tu quer estudar, no momento que tu quer estudar, e não tem esse vínculo direto com o opolo. o único vínculo que tem nas provas presenciais, que acontecem duas a cada semestre, que acontecem aqui em Erechim, no polo de Erechim, e são aos sábados, essas provas. E, no restante do tempo, nós, como polo, damos apoio para o aluno para qualquer dúvida que ele tiver. Mas ele não tem a necessidade de estar vindo ao polo semanalmente ou diariamente. Não tem essa necessidade. Além dessa facilidade, os valores também são bem mais acessíveis para quem quer procurar isso, né? Com certeza. Nós temos uma média de valores bem acessíveis. São todos os títulos em várias vezes para que o aluno pode parcelar. Além disso... O site do Senac tem os valores certinhos. Todos os valores. Ajuda a fazer uma lembrança para quem não está assistindo, que o site do Senac está aparecendo na nossa tela, e você pode ver os valores de cada curso lá no site do Senac, coordenadora. E eu queria falar agora um pouquinho porque tu me explicava antes dos bastidores que Irixim faz parte de um polo que é de São Paulo, do Senac São Paulo, de todo esse projeto que oferece, né? E aqui em Irixim, essa é uma novidade que está vindo para o Senac. É isso? Até então, eram só cursos técnicos. É uma novidade que começa a partir de agora? Com certeza. É bom lembrar, Leandro, que o Senac é uma instituição que tem 72 anos de história. Ela é reconhecida nacionalmente. Então, o diploma desse aluno será um diploma que tem o respaldo de uma instituição que é nacional. Nós estamos no mercado todo esse tempo com a missão de educar para o mercado e para a vida, para o mercado de trabalho e para a vida. E esse ano, então, a partir de 2018, o Senac está entrando na área da graduação. Até então, antes, quem desenvolve a graduação é através do Senac São Paulo. Até então, os cursos de graduação, eles eram destinados apenas a municípios da área lá do estado de São Paulo. É a partir deste ano que nós estamos, então, aí abrindo 230 novos polos de graduação em todo o país. E um desses polos é aqui no município de Erechim, aqui no nosso município. Que ótimo, que ótimo. Vamos lembrar mais uma vez, então, de que dia, até que dia as pessoas podem se inscrever para que elas possam cursar a graduação do Senac. As inscrições, elas já estão abertas. Elas ocorrem até fevereiro. O início das aulas também é a partir do dia 5 de fevereiro de 2018. E eu queria deixar um recado bem especial, principalmente para quem é comerciário. Além do valor, ele já ser um valor mais baixo de graduação por ser a distância, ainda quem é comerciário tem 20% de desconto em todas as suas parcelas, então, no valor total da sua graduação. E lembrar que as facilidades da educação à distância, que é a questão da flexibilidade, todos os cursos, todos os nossos cursos são reconhecidos pelo MEC. A Faculdade Senac, ela é uma faculdade que tem um reconhecimento muito grande em termos de nome, né? O reconhecimento do seu diploma também tem um nome de peso por trás. E a facilidade também de estar fazendo as aulas nos seus horários, nos momentos que o aluno preferir. Então, quem é de fora, quem é do interior, tem toda a tranquilidade de estar fazendo na sua casa, não precisar estar se deslocando para Erichim todas as noites ou pelo menos uma vez por semana, tem a possibilidade de estar fazendo na tranquilidade do seu lar. Agora, então, quem quer estudar não tem mais desculpa para fazer aquele curso superior que você sempre sonhou com as mensalidades acessíveis de forma prática, ágil e claro, com o suporte todo aqui da equipe do Senac e de Erichim. Qualquer dúvida, lá no Senac. O Senac e de Erichim que está localizado em qual endereço? Sim, nós estamos localizados na Praça da Bandeira, número 26, então é ali pertinho da Prefeitura. Eu gostaria de convidar também todas as pessoas para que venham conhecer a nossa estrutura. São cinco andares do prédio com salas de aula, laboratórios equipados para poder passar para os alunos, para poder estar transmitindo para os alunos, além de conhecimento, ainda uma boa qualidade de estudo. Muito bem, então, coordenadora, mais uma vez eu quero agradecer a senhora por ter essa disponibilidade e trazer essa novidade até todos nós aqui da TV Bom Dia e quem nos assiste e também, em nome de Erichim de toda a nossa região, agradecer essa oportunidade que o Senac está dando para quem quer fazer finalmente aquele curso superior com esses 13 cursos à distância e também, mais uma vez, agradecer a vocês todos do Senac. Obrigado. Obrigada, Leandro. Obrigada pelo espaço. Obrigada a quem está nos assistindo. E só lembrando, então, o nosso endereço na Praça da Bandeira, número 26, ali pertinho da Prefeitura e também, o nosso telefone que é o 3522-2999. Os nossos horários de atendimento, eles são a partir das 8 da manhã ao meio-dia e das 13 horas às 22. Então, tem um horário bem estendido para quem quiser ir passar depois do trabalho. Nós estamos a partir agora de janeiro já no andar térreo do prédio também, senão, quem chega no Senac pode subir até o segundo piso para ser atendido. O pessoal está lá esperando, aproveita e conhece a nossa estrutura também e lembrando, né, que é muito importante a gente estar buscando uma qualificação e estar se aperfeiçoando porque o mercado de trabalho exige muito isso e o Senac vem oferecendo essas possibilidades. Muito obrigado. Nós conversamos no Bom Dia Entrevista hoje com a coordenadora do curso EAD do Senac aqui de Erechim a professora também Enileia Chiodeli. Obrigado pela sua atenção até o próximo Bom Dia Entrevista e uma boa noite.